Fala galera da Genbike, tudo bem com vocês? Vou estar fazendo hoje alguns comentários sobre o campeonato mundial de mountain bike 2020 que aconteceu em um Léo Gang que fica na Áustria, no XCO masculino a gente teve seis voltas, logo na largada foi uma largada muito tensa, especialmente para os brasileiros, se vocês acompanham o Henrique Avancino no Instagram ou assistiram o campeonato, vocês viram que o Henrique Avancino não largou muito bem, ele infelizmente ficou bem para trás ali no começo, ele falou até lá no Instagram que ele quase caiu, quase foi para o chão, mas vocês sabem que o Henrique Avancino ele gosta de ficar na ponta no começo né, e ele logo recuperou isso e estava ali no top 5. No começo até os 15 minutos de prova a gente tinha duas pessoas destacadas do restante, que era o Milan Wader em primeiro e o Jordan Saru em segundo, e depois vinha o pelotão perseguidor, que é Fluk, Avancino, Carrot, Bradó e outros né, mas com 16 minutos de prova, naquela subida em zig-zag, que em inglês a gente fala switchback, o Jordan Saru jogou para o lado e passou o Milan Wader, e daí em diante galera, foi um trem surpreendente, eu nunca tinha visto isso e não achei que isso acontecer, ele liderou o campeonato mundial, o restante, o tempo inteirinho. E como que estava até a terceira volta? Estava o Jordan Saru em primeiro, Milan Wader em segundo, aí o pelotão perseguidor com Avancino, Flukinger, Carrot e Bradó. Vale destacar que o Avancino ele decidiu usar uma bike full suspense, enquanto o Nino Schurter, por exemplo, usou uma hardtail, e o primeiro colocado, o Jordan Saru, também ouve a full suspense. É para vocês que não sabem muito bem, mas full suspense é aquela bicicleta que tem a suspensão normal e uma suspensão no quadro né, e hardtail é aquela rabuduga que a gente já conhece né, que é bem comum. Outra coisa também que eu vou destacar, é como que o Flukinger desce bem. Tem uma descida lá, que ficou muito famosa, do povo caindo lá, que é uma descida bem larga e bem lameada, um pouco antes da chegada. Ou o Flukinger descia aquilo ali voando, voando, ele nem encostava no freio, coisa de doido, ele desceu melhor que todos, todos que eu vi lá. Ele estava muito forte. Com 36 minutos de prova, a gente teve uma alteração nessa classificação. O Milan Wader caiu uma vez. Mas mesmo assim, ele não foi ultrapassado. Só que com 39 minutos de prova, ele caiu de novo. Aí o grupo do Flukinger, Avancini, Bradó e Carro passou ele. E daí em diante foi uma catástrofe pro Milan Wader, porque ele só foi perdendo posições, perdendo posições, perdendo posições. Só para vocês terem uma ideia, na quarta volta, o Milan Wader já estava em sétimo colocado. E outra coisa que deve destacar também, é que na quarta volta, o Maxime Marrô já estava em sexto. Ele estava fazendo uma corrida de recuperação muito boa. No começo ele estava lá atrás, tipo, décimo segundo, décimo terceiro, e ele só veio escalando. E presta atenção aí que o menino vai longe. Agora na quinta volta, infelizmente, o Henrique Avancini começou a perder um pouco de ritmo aí. Porque até a quinta volta, lembrando que são seis no total, o Henrique Avancini sempre estava ali no pelotão perseguidor, junto com o Flukinger, em busca lá do Jordan Sarru. Apesar de sempre o Jordan Sarru estar a pelo menos um minuto de distância desse grupo. O Jordan Sarru fez uma prova impecável. Você imagina que ele quer colocar um minuto de distância desses profissionais aí? Muito difícil mesmo. Só que na quinta volta, o Henrique Avancini começou a ficar para trás. Ficar para trás, ficar para trás, ficar para trás. E ainda na quinta volta, o Maxime Marrô passou ele. Só que ali, eu não entendi muito bem o que tinha acontecido na hora que eu estava assistindo a prova. No começo da sexta volta, o Henrique Avancini já estava 20 segundos atrás do Maxime Marrô. O Henrique Avancini estava em sexto, o Maxime Marrô em quinto. E ele foi ficando mais para trás, mais para trás ainda. Eu falei assim, mas sabe que ele quebrou? Aí depois eu fui no Instagram dele e eu vi ele falando que tinha fugado o pneu, né? Ele não falou o momento que ele fugou, mas eu acredito que seja aí, entre a quinta e a sexta volta. Porque a partir daí, ele só foi ficando mais para trás, mais para trás. E lá na frente, como que estava? O Flukinger estava muito bem. Depois que o Milan Wader caiu, ele sempre ali em segundo. Qualquer jeitinho, o pedalando dele assim, é meio pulado, assim, balançando. Muito engraçado, muito forte. E terminou assim, né? Jordan Saru com um minuto na frente. O Flukinger em segundo, já é o segundo ano consecutivo que o Flukinger pega aí o segundo colocado, né? Do campeonato mundial, ano passado também, ele pegou. Depois a gente teve Carro, Bradó e no final a gente teve um sprint finish entre Odersink e Maxi Marrote. Mas foi um sprint finish meio... nossa, fiquei com dó do Maxi Marrote. Porque o Maxi Marrote fez o sprint finish com o pneu furado. O Maxi Marrote estava muito forte. Mesmo com o pneu furado, ele conseguiu chegar tão bem. E eu acredito que se ele não tivesse furado o pneu, ele tinha pegado o quarto colocado, certeza. Mas aí furou o pneu, né? E o outro é assim que aproveitou essa oportunidade e passou ele. Esse foi o chisel masculino. Vou falar um pouquinho do chisel feminino. O chisel feminino foram cinco voltas. Uma volta a menos do masculino. No começo já teve queda, a Bradó caiu. E teve quedas ao longo da prova inteira. A Kate Curtin, que é dos Estados Unidos, também caiu depois. E caiu feio, que ela ficou um tempão lá para arrumar. E ela terminou bem para trás. E essa prova, eu não sei nem o que falar, essa prova foi da Pauline Prevot. Do começo, da start lap até o final, ela estava o primeiro colocado. E não é tipo assim, primeira e as outras perto não. Então, terminou a prova e ela estava três minutos na frente da segunda e terceira colocada. Ou, foi inacreditável. A Pauline Prevot aí, que é a mulher do Juliana Absalon, né? Que todo mundo que acompanha aí sabe, o cara é um mito, né? E ela é forte demais. A Raíza e a Letícia Cândido já tinham sido cortadas faltando duas voltas para o final. O que é isso cortada? Eles têm um negócio lá que, tipo assim, é que a líder não pode passar as últimas colocadas, né? Eles só começam a embaralhar e tal. E faltando 80% do tempo. Se alcançar 80% do tempo de completar a volta e eles verem ali que vai alcançar, eles começam a cortar as atletas, né? Faltam duas voltas no final. A Raíza e a Letícia Cândido foram cortadas. Então, a gente não teve nem uma brasileira que terminou a prova. Então, como foi o final? O Paulinho Prevô ganhou disparado. Terminou a prova com o Mogue 27. O segundo e terceiro lugar foi um sprint finish. Muito legal de ver. Entre a Eva Lester e a Rebecca McCona. A Eva Lester levou a melhor. Mas, mesmo assim, o segundo e terceiro colocaram, igual eu já falei, estava três minutos atrás da Paulinho Ferran Prevô. Ela fez uma prova no PK. Foi bonito de ver, sabe? Desce muito bem, anda muito forte, psicológico bom. A Mulher Ferran. Então, galera, foi isso aí a cobertura de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem seu joinha aí. E para quem já sei que vai reclamar aí, porque que não tem imagem, porque que não tem imagem. É porque a gente não pode usar a imagem da Red Bull, né? Porque senão a gente leva um strike e corre o risco de perder o canal. Mas foi isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.